Fala galera, vamos lá, esse distribuidorzinho aqui é do Paulo Agra, dono do fubazinho e do surfista prateado E ele mandou para mim dar uma conferida geral e tal, e fazer uma ligação, colocar um aterramento Eu percebi aqui que a mesa de avanço dele está bem, bem mesmo, esquisita E eu vou dar uma desmontada nesse bichinho aqui, para dar um tapa nele, fazer uma solda nova, de aterramento Coisa simples, limpar uns contatinhos, dar um tapinha Então essa é coisa simples, coisinha à toa, e a gente já está de volta, valeu Fala galera, vamos lá Está aqui o distribuidorzinho do Paulo Agra, de São Paulo Eu dei uma lavadinha nele, é aquele banho básico Refiz a solda aqui da mesa Fiz o ajuste do platinado aqui, lubrifiquei Aqui ele não me mandou o avanço Essa mola vai ligado, o avanço aqui, depois vem ela Troquei os parafusos aqui Coisinha à toa, fiz uns parafusos novos Sempre é bom o parafusinho novo também Para vocês terem uma ideia, no banho, até essa peça aqui voltou a ficar douradinha Deixa eu dar uma, sem flash para vocês, espera aí Peça antiga, até a latinha voltou a ficar dourada Os parafusinhos, está aí o serviço ali, eu só dei uma malha terra ali para ele Limpei tudo O rotor também foi limpo A tampa do distribuidor, dá para vocês verem aí que está super limpo agora Ficou tudo limpinho os contatos, tudo certinho E é isso, não tem muito segredo aqui não Que é um distribuidorzinho mais simples possível Chega a ser chato esse distribuidor, ele tem inclusive uma coisa super demoníaca Que é a colocação desse suporte condensador Isso aqui é um erro, um erro gigante da Volkswagen quando fez isso Em vez de ser parafusinho que nem o distribuidor mais moderno Isso aqui é colocado dessa forma aqui, prensado Uma coisa triste isso aqui, triste, triste, triste Não tem como você prensar isso aqui sem machucar tudo Machucar fio, machucar as coisas e não regaço Mas então é isso aí, esse aqui até não dei muito detalhe Porque não é um distribuidor que se desmonta tudo Aqui a gente só arrancou aqui parcialmente a parte de mesa ali Os parafusos, molas, deu banho Banhei ali a tampa, banhei outros componentes, tal e coisa É um distribuidorzinho bem sem vergonha É original do Fuscão 1500 De 72 Esse aqui eu uso o avanço Cebolão Que é um avanço gigante, enorme Ele tirou lá para me mandar Se ele tivesse mandado com um avanço já tinha ido ajustado Mas também não tem muito mistério não É só ele colocar lá de volta E você tem também que ter o distribuidorzinho aí Quer mandar para a gente revisar? É só ligar 1732353565 Ou se você morar na região aqui de São José do Rio Preto Vou a Campos Salles 1090 Bairro Boa Vista Ou então manda um e-mail silvio.carburadores Troca uma ideia comigo Ver certinho Esse tipo de serviço é um serviço baratinho Não é um serviço caro nem nada É um serviço bem tranquilo Não dá trabalho nenhum para a gente aqui E consequentemente como eu cobro por hora técnica Então Acaba sendo bem barato Para você ter uma ideia Eu gasto aí 30, 40 minutos Para fazer um distribuidor desse aqui Os outros distribuidores Eu gasto em torno de uma hora Por aí Tá? Então é isso O Paulo já é o dono do fubazinho Do surfista prateado E esse distribuidor Ele mandou para mim fazer a soldagem Desse terra aqui E aproveitei Dei uma limpadinha E já conferi as regulagens E desobrifiquei Tá bom? Esse vídeo é bem curtinho Só um vídeo de registro para o Paulo Né? Até não Nem tanto para o Paulo Para todo mundo aí Que tem um distribuidorzinho Desse tipo aqui Que muitas vezes você olha E fala Nossa, tem que jogar fora Isso aqui ainda dura muito tempo Num Fusca, viu gente? Muito tempo Até mesmo Falando em Fusca O Eric lá de Ilhéus Eric Ilhóis Estava com um problema sério De grilamento no carro Grilava que nem um demônio Ele usava sistema Hal Né? Arrancou tudo Meteu um distribuidor com platinado Acabou todos os problemas dele Estou zero o carro Tá? Então é isso aí Silvio Carburadores Restaurando os seus sonhos E dando um talentinho No seu distribuidor também Beleza? Forte abraço para todo mundo Espero que o Paulo Agra Fique satisfeito Tá? E tamo que vamo Até a próxima então galera Valeu